Um acidente na LMG 766, sentido Tumiritinga, foi registrado nesta terça-feira. Foi no quilômetro 3, né, entre a BR-116 e o município de Tumiritinga. Olha só onde parou o carro! Gente! Bombeiros atenderam a ocorrência e ao chegar no local do capotamento, a vítima foi socorrida por terceiros, né, e a levaram para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Ela foi trazida para cá, né. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o trecho. As pertences do condutor ficaram espalhadas dentro do carro. Não se sabe ainda se o motorista passou mal. Pode ter tido um mau súbito, né? Ou teve outra causa aí para o acidente, talvez perdeu o controle da direção. Olha só como o carro... O que é isso, gente? É... É, eu já vi acidente mais simples que esse e a gente está falando de morte, né? É...